O que é isso? A entrada de bazuca, essa é a bazuca rãs, não fica de problema. O nosso papá, o profeta das nações, o homem que nasceu para profetizar, o que é isso? Nosso papá, o profeta das nações, o homem que nasceu para profetizar, o que é isso? E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O nosso papá, o quem é bagulho?